Quem passou pelo aeroporto de Confins enfrentou o maior transtorno neste fim de semana. De ontem até o início da tarde de hoje, vários voos foram cancelados por causa do mau tempo. Tudo lotado, filas e mais filas e muitas pessoas cansadas de tanto esperar. Na sexta-feira o aeroporto foi fechado quatro vezes. A Infraero divulgou um boletim informando que 65 voos foram cancelados em Confins até a madrugada deste sábado. O índice mais alto do país. De acordo com a concessionária responsável pelo terminal, outros 69 sofreram atrasos. E 37 tiveram que ser deslocados para aeroportos de outras cidades. Eu estou esperando meu sogro que está vindo de Campinas, mas o voo está atrasado. Era para ter saído às 8 da manhã e não chegou aqui em Confins ainda. Saiu de lá por volta de às 11 da manhã e ainda não chegou. Muito atraso. Henrique virou a noite em Confins. Ele estava insatisfeito não só com a demora. O que o incomodou muito foi a falta de organização. Não se tem um plano de ação nem de emergência para esses momentos onde o passageiro chega aqui e você não tem informação de nada. Você procura informação com um e com outro e ninguém consegue dar uma informação precisa para o passageiro. Obrigado. Obrigado.